A carreta carregada com detergente ia de Anápolis para o Mato Grosso. O motorista teve apenas ferimentos leves e após uma vistoria e retirada de parte da carga, o restante foi liberado para as pessoas. A curva pendeu a carreta e também parada, nem arrastou nada. Ela ergueu e pendeu muito. Ali ela pende demais a curva, porque não faz 10 dias que é tão bom carregar de soja. Parece que eu não entendi muito bem o que ele disse, não, gente. Mas dá para perceber ali a situação, o estrago realmente foi feio demais, né? Tombada a carreta, aí tem prejuízo para o motorista, prejuízo para o dono da carga, né? No mês retrasado, se eu não me engano, ali por volta de julho ou junho, uma outra carreta tombou ali também, você deve se lembrar muito bem disso, estava carregada com combustível, se eu não me engano, né? Combustível pegou fogo num posto de combustíveis também, que ia inaugurar naquela semana mesmo, prejuízo para todo mundo. Situação complicada, né? A gente perde um pouquinho de cautela ali, a gente sabe que tem muitas rotatórias, é um freio e acelera o tempo todo, então tem que realmente tomar muito cuidado para esse tipo de acidente não acontecer. Tchau, tchau.